Você nem telefona Você nem telefona, a calma me abandona Sem saber quando é que eu vou poder viver Se um dia acordo alegre Dois, acordo triste Sem ter esperanças de encontrar você Manda notícias suas Manda alguém me dizer Que você vive bem Para que eu seja feliz também Manda notícias suas Manda alguém me dizer Que você vive bem Para que eu seja feliz também Você nem telefona, a calma me abandona Sem saber quando é que eu vou poder viver Se um dia acordo alegre Dois, acordo triste Sem ter esperanças de encontrar você Sem ter esperanças de encontrar você Sem ter esperanças de encontrar você 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 Tchau 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 Tchau